Pessoal, estou colocando aqui no tempo, é pesado, mas pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês o carinho, a união de todos vocês junto com Rogério Neto, meu filho, é um filho querido, especial, que infelizmente ele vem, vem se vir de muita pancada, né, como eu fui, mas a gente é coxa, Marquinhos, e a gente supera tudo, é muito classificante, Carrinho, a gente está aqui nesse momento e poder contar com apoio, talvez de todos os nossos amigos, é muito forte e é muito esperançoso poder ter pessoas que confiam hoje na gente, que aprovam a nossa gestão, como o senhor fala, em Messias, em famílias e vários outros amigos que estão juntos na nossa caminhada, Carrinho. Isso tudo, a gente não tem como agradecer, nós vamos ter que trabalhar bastante para mostrar que nós podemos sempre mais, que a gente vai conseguir superar, sempre o insuperável. Nós vamos trabalhar, Rogério Neto vai trabalhar para superar o Roger, que foi um dos melhores prefeitos da nossa região e do nosso município. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. O nosso marco, ele merece mais, Tijileno. E é por isso que o marco é forte, porque tem pessoas sérias e comprometidas, como o nosso deputado Rogério Aguiar, o nosso líder forte e fiel, que tem um legado na nossa política, que não pode ser pisado, é um homem que se doou a vida inteira pelo nosso município. E para isso, nós estamos contando com a nossa vice, a Yara, a menina boa, com o perfeito, com a baladeira, é uma mulher que se sabe, que não existe focador. Então, são dois jovens. E nós estamos disponibilizando, Tijileno, para poder trabalhar junto com vocês, para poder fazer a continuação melhorada do Roger. E nós estamos disponibilizando, Tijileno, Assim, é por esse compromisso, é por essa dedicação, é por esse amor, Marco, que o Rogério Neto vai continuar sendo nosso prefeito. É pela responsabilidade, Alexandre, de uma continuação, de uma boa gestão, uma gestão que tem que trazer uma saúde melhor do que já está, praças melhores que derramem, colégios melhores que foram construídos, estradas melhores que já existem. Se o Rogério conseguiu, com o nosso senador, com o nosso governador Camilo Santana, o asfalto até o assentamento, nós vamos trabalhar para começar a puxar para o Mucamo, para a Tucumuba, e para onde der para a gente pedir. A nossa função vai ser trabalhar e continuar trabalhando pelo nosso povo. Essa vai ser a função do Rogério Neto e da Iara, para a continuidade a tudo aquilo que foi bom com o Roger e que ele vai conseguir melhorar com a ajuda do nosso povo, seu amigo. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do legado do nosso deputado, eterno deputado Rogério Aguiar. E pra isso, o Rogério Neto tem um lasco, onde ele já foi trilhado pelo deputado. Foi trilhado pelo nosso deputado. Foi trilhado pelo nosso prefeito Roger. Junto com o nosso senador Cid, que é o nosso líder maior. É o benfeitor da nossa região, é o benfeitor do nosso município. É um cara que trabalha incansavelmente para alcançar os desejos rigorosos do nosso prefeito Roger. Porque ele é um cara muito rigoroso. Ele exige muito de todo mundo. Ele quer ser o melhor para o nosso município. E é esse caminho que o Rogério Neto vai trilhar, junto com o nosso senador Cid. É esse trabalho com sucesso que ele vai trilhar, junto com o nosso Camilo Santana, junto com o Elmano, nosso governador. É esse trabalho que Rogério Neto e Yara vão percorrer. E que com certeza vão trazer resultados muito positivos. E eu vou deixar aqui um pouquinho de espaço para que a minha esposa, a Daiana, possa trazer algumas boas palavras para vocês. Alguém conhece a Daiana? A Daiana vai dar uma palavra briga, que foi bom. A Daiana vai dar uma palavra briga, que foi bom. A Daiana vai dar uma palavra briga, que foi bom. A Daiana vai dar uma palavra briga, Boa noite, Mar. Boa noite, Mar. Boa noite, Mar. Boa noite, Mar. É muito bom. Realmente, a palavra é gratidão. Gratidão é a memória do coração. É por isso que com coração muito grata essa administração tão perfeita do nosso prefeito Roger. E nós estamos aqui e eu vou dar uma palavra briga, e eu vou dar uma palavra briga. E eu vou dar uma palavra briga, E eu vou dar uma palavra briga. 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 Obrigado.